Na última quinta e sexta-feira, a gente aconteceu uma Assembleia Geral do Sindicato dos Professores da UFMS. Eles discutiram sobre a questão da greve dos professores da UFMS, porque tanto os professores quanto os administrativos da UFMS estão em greve. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações pra gente, ele esteve na Universidade Federal aqui de Três Lagoas, pra saber como que anda esse trabalho aí dos professores e também dos servidores administrativos. em relação às pautas de reivindicação sobre a greve. Vamos acompanhar, Sidney. Pois é, os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, seguem greve, inclusive aqui em Três Lagoas. Estou aqui com a diretora do Sindicato dos Professores, que vai explicar um pouco mais como está o andamento da greve. Professora Kaeli, qual é a proposta que foi rejeitada pelo governo e por que ela foi rejeitada? Bem, são várias questões nessa proposta, mas pra sintetizar o maior problema, que nós, assim, julgamos como crucial, é o 0% de aumento neste ano de 2024. Isso aí até nos impacta pela incapacidade do governo de fornecer algum reajuste durante todo o ano de 2024. Isso aí realmente foi a grande causa para que a gente decidisse a manutenção da greve. Claro que existem outras questões, como os reajustes até o final do mandato do governo Lula, a questão também de todos os pedidos que nós, como sindicato, fizemos para que houvesse um revogaço de várias decisões dos governos anteriores, resoluções, decretos, portarias, desde a época do governo Temer e também passando pelo governo Bolsonaro, que prejudicam demais as políticas de saúde, de educação, desculpa, de educação e para a ciência no país. Mas a questão crucial foi o 0% de aumento em 2024. Até segunda-feira tem um veredito aí dessa situação? Sim, porque na verdade as decisões dos professores universitários elas são muito democráticas. Então elas passam por vários sindicatos que estão dentro do processo de greve que representam instituições que entraram em greve, que não são todas, não são todas as federais que estão em greve, mas a maioria está. Então até hoje, final do dia, a gente tem uma devolutiva do sindicato nacional, que é o Andes, de quantos professores, de quais universidades aceitaram a proposta do governo ou rejeitaram a proposta do governo. Mas assim, pelo que temos tido já de balanço prévio, praticamente todas as instituições que entraram na greve ainda permanecerão na greve porque não aceitam esse reajuste zero em 2024. Desde quando vocês estão em greve, quais as principais reivindicações? Nós, o FMS, entramos no dia 1º de maio, foi o marco pelo dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas existem instituições que estão em greve já 15 dias antes de nós e os técnicos, inclusive os técnicos da nossa universidade, já estão em greve desde abril. Então já estão também num processo muito mais longo do que o nosso. Quantos alunos estão sem aulas e isso pode prejudicar também o ano letivo? A gente tem em torno de 60% a 65% de adesão em toda a universidade, então não teria agora como te dar um valor numérico de quantos alunos estão sem aula. Considerando que a gente parou muito basicamente a graduação e alguns serviços essenciais continuam, muitas atividades da pós-graduação continuam, eu não usaria o termo prejudicar os alunos, porque quando a gente assume a responsabilidade de fazer algo tão grandioso como uma greve nacional, a gente pensa que isso é um ônus, porém tem um bônus, que é um bônus coletivo, que é um bônus maior, que é de retorno para todas as instituições do ponto de vista, para a posteridade inclusive. A gente está numa instituição que precisa de verba, que precisa de manutenção, que precisa de bolsa, que precisa de auxílio para os alunos que vêm do interior ou estarem aqui morando, se alimentando, que precisam de políticas de assistência dentro da universidade. Então, quando a gente para, faz uma greve, a gente não está querendo só o nosso benefício de melhores salários para o nosso bolso, a gente está pedindo algo para todo mundo, para políticas de educação. Por exemplo, a questão de enquadramento de todos os servidores num programa de adequação de salários para todo mundo, que seja mais equitativo, que seja mais igualitário. Então, não há um prejuízo, assim, na medida que a gente garante que os estudantes, principalmente de cursos que têm licenciatura, que têm estágios supervisionados fora, como os de letras, de biologia, os alunos da área de saúde que têm internato, que também têm estágio supervisionado, esses alunos têm a garantia do seu semestre letivo. Certo. Então, qual é a expectativa aí para os próximos passos da greve? Bem, terminamos a assembleia ontem, hoje estamos o dia todo em reuniões, inclusive reuniões gerais. A expectativa é um dia de cada vez, né, esperar se o governo aceita uma nova rodada de negociação, mas a gente tem uma expectativa muito importante para a UFMS, que é uma reunião do Conselho Universitário, que acontecerá semana que vem, que vai decidir se suspendemos ou não o calendário acadêmico. Então, isso é muito vital para os alunos, né? Tem alunos vindo para cá e assistindo poucas aulas. Então, a gente precisa dessa decisão, se o calendário acadêmico vai ser suspenso ou não, porque uma vez suspenso, até facilita o processo de greve, né? Porque quando voltarmos, vamos recuperar tudo de uma maneira mais uníssona. Mas isso a gente só vai poder saber e informar para a sociedade de Três Lagoas semana que vem. Certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Até segunda-feira teremos novas informações sobre o andamento da greve da UFMS aqui em Três Lagoas. Volto com vocês ao estúdio. Vamos lá.